Museu Memorial Municipio Aileu, desde minha informação, o tema, se tivou no História Sobrevivente a Tuta Memória, vai estudante Sira e a Escola EBC da Isoli. Coordenador Museu Memorial Municipio Aileu, Zebedeu Colibere Soares Hateten, faz a informação quando vai processo luta para o Kunamba, estudante Sira Hori Hatene, estudante Sira e Redever, Atu Hatene, quando vai estudar morro que neve Timruan Sira ultrapassa o Kunrasikang. Diretor da Escola EBC Terceiro Ciclo de Isoli, Manuel Mendonça de Araújo, aprecia o programa Museu Memorial que faz a informação quando vai lutar para o estudante Sira. A história temor, mesmo que tempo para tempo, ainda a Aileu se falta a história. O coração, ainda não é. Mas a menudo, o Diretor da Escola EBC, o direcente Sira, a minha professora Sira, existe o estado de Aileu, a Aileuã, mas ainda a gente avança a Aileu, ainda a história, ainda a Aileu não é o que, ainda a gente não ataca. Ainda não é o que, ainda a gente não ataca, a minha professora EBC Terceiro Ciclo de Isoli. Aileu não é o que, ainda a gente não ataca, a minha professora EBC Terceiro Ciclo de Isoli, O que é isso?